E com o passar do tempo eu pude perceber que ele é o juiz, nem surdo, cego ou mudo, mostra aos nossos olhos claro como um sol, limpo como uma música, sacro como um deus. Tempos são momentos, somas, mil rotinas, sequência de segundos, são chips, tics, tics. E com o passar do tempo eu pude perceber que eu é quem passava e o tempo me assistia. O despertar de um tempo Jean Lemos